Antes da gente ler aí, fazer as mensagens do Francisco Miguel, esse botafoguense, que tá aí compartilhando do seu amor clubístico com o Aguilero, tem uma outra pessoa da camisa do Botafogo aqui, eu vou pôr rapidamente também esse vídeo, só pra vocês verem, já que a gente tá falando de embaixada, dá uma olhada aqui. Essa você não vai gostar muito não, viu? Mas ele só tá usando a camiseta de mala, ele não é botafoguete de coração, não é? Ele tá nos Estados Unidos, deputado, federal, a gente tá pagando. Meus amigos americanos, vocês gostariam de dar o seu dinheiro para estrangeiros que te odeiam? Porque isso tá acontecendo agora, graças a sua embaixada, olha aí a embaixada, no Brasil. Aí ele tá falando que a embaixada norte-americana tá dando dinheiro pro Felipe Neto e pra ONGs que ele preside, que lutam contra os Estados Unidos. Aí ele tá falando que o Felipe Neto trabalha com a agenda 2030 da ONU, e que falou que os Estados Unidos são um país genocida. E aí ele tá indo até ensinar essas coisas, que eles são um país genocida, e em escolas, o que eu tenho certeza é que a maioria dos pais dos Estados Unidos, ou qualquer lugar, não concorda. Então, esse é o tipo de mentalidade que a administração Joe Biden está implementando, e eu tenho certeza, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não só isso, e o seu dinheiro vai para pessoas que estão realmente suportando todos os tipos de agendas que funcionam contra os Estados Unidos. Nós precisamos mudar isso. Se você luta pela liberdade, se você quiser mudar essa situação, está em suas mãos, você sabe o que fazer. Deus abençoe os Estados Unidos. Aí ele termina falando que isso é o que o Joe Biden tá fazendo, tá dando dinheiro no mundo inteiro pra gente que é contra os Estados Unidos, e a gente, nós precisamos mudar isso. We need to change that. Nós precisamos mudar. Nossa, ele acha que é americano. E aí, se você quiser mudar isso, você já sabe como fazer. Deus abençoe, né? Ele tá fazendo vídeo de campanha pro Trump, mas é de uma... É um canalista, é um absurdo, né? Infelizmente, com a camisa do voto... Que desgraça, né? Viu só, rapaz? Que desgraça. Ele tinha que estar com a camisa dos Estados Unidos, porque realmente... Imagina um negócio desse. Nós temos que mudar isso. Quer dizer... É ridículo, né? É ridículo, é ridículo. É patético, absolutamente patético, né? É... Que pena, né? É ridículo, é ridículo.